Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter essa companhia e audiência e mais um boas novas no ar. Hoje nós teremos um programa sensacional. Está um pouco em casa, você vai saber daqui a pouco eu vou contar a história. Um grande amigo está aqui hoje, a gente vai bater papo. E sabe, eu gosto de televisão e desse programa especificamente porque a gente consegue trazer conteúdo que edifica a sua vida. Hoje você vai conhecer a história de um homem que era, quando criança, era servente de pedreiro. E hoje ele tem estúdio, é um grande produtor musical e músico com CDs gravados. Já produziu trilha sonora para grandes filmes, para grandes programas de televisão no Brasil cristão. Olha, para você ver como Deus faz, como ele vai lapidando e é uma história de vida sensacional. E no meio dessa história de vida a gente vai fazer um groove também aqui, que ele toca e canta demais. Antes disso, deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Ronaldo, está bem musical o programa hoje. Luiz, você viu um pouco aqui no ensaio a altura aqui do nosso convidado. Ele pode tocar, você quer fazer aqui um teclas e voz aí com ele ou não? Poxa, André, eu vou tirar a audiência do pessoal. Deixa eu ficar lá na palavra, ensinando lá no meu cantinho. Ele na dele e tu aí, né? É verdade, né? É verdade, amigão. É muito bonito, é maravilhoso ver esse dom, esse talento que Deus dá para as pessoas. O meu filho está entrando nessa área de música, mais pelo lado de bateria, violão. Vamos ver, né? De repente, vai ser uma exceção aí na família, o Estevam. Agora está o negócio de bateria. Eu também era um pouco assim, mas quando eu vi que não era muito não, eu fiquei só na televisão mesmo. É verdade, vamos atrás da nossa vocação, né? Mas vai ser bom. E você falou sobre, no testemunho dele, do convidado aí, né? Que o pessoal vai conhecer daqui a pouco, sobre a sua origem simples e tudo mais. Mas é bom saber, André, que a simplicidade faz parte desse projeto de semeadores, né? Ah, é, com certeza. São pessoas simples. Quando as pessoas leem o livro da Boas Novas, Luz, Câmera, Milagre, não imaginam ali que comprou-se uma TV, uma emissora, uma rede, né, André? De comunicação, vendendo-se churrasquinho, fazendo-se didim, que é o nosso sacolé lá na Amazona, tá, pessoal? Lá no norte é din-din lá, né? E transformando em din-din. Pior em Belém do Pará, em Belém do Pará, chope. Pois é, né? Din-din estava tranquilo. Din-din é dinheiro aqui, né? Pois é, aqui, então tá bom, né? E pra nós é o sacolé lá, né? E pessoas simples e até hoje ainda, né, André? Tem gente que chega com um cofrinho de moedas ali, mensalmente, na Boas Novas, em Belém, na Amazona, levando a sua oferta. E a gente vê o contato com o pessoal aqui no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a irmã Ana Paula, que é uma telespectadora assídua, pedindo oração sempre pela sua irmã, Cláudia Freitas Rangel. E a irmã Ana Paula, pela fé, André, disse que um dia vai contar o testemunho da cura da irmã dela. Amém. Aqui na Boas Novas também, nós queremos nisso, tá, irmã Ana Paula? Continuamos orando. A irmã Nivalda, que é lá de Campos dos Goitacazes, assistindo o canal 16, norte aqui do Rio de Janeiro também. É pessoas simples, né? A gente vê no modo de conversar e diz assim, olha, irmão, um dia eu vou ajudar mais a Boas Novas. Mas, ó, por enquanto, hoje eu tô ajudando aí com 10, 20, 30 reais. E tá aqui esse milagre, ó, 24 anos, né? Então é coisa linda que Deus faz, realmente, usando a simplicidade das pessoas, né? Então, André, enquanto a gente vai estar aí se maravilhando com esse programa, que com certeza vai ser edificante, eu estou aqui, olha aí, ó, zap na mão, aguardando o pessoal mandar a sua mensagem, o seu contato, pedindo informações, o e-mail também, daqui a pouco vou ali na sala ali, tá lá o computador aberto recebendo e-mail do pessoal e o pessoal contribuindo aí também nas contas ou pelo PagSeguro pela internet também, tá certo? Vem semear, gente. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores espalhados pelo Brasil, tá? Deus abençoe vocês, obrigado por serem fiéis. Da Rede Boas Novas. Eu vou pra um rápido intervalo, na volta eu vou apresentar um grande amigo que vai tocar, cantar e falar um pouco da sua história de vida. Volto já já. Olha, é um prazer receber aqui pra bater papo, pra gente cantar e falar de muitas histórias. Ele que é diretor e produtor musical, fera, tô falando de Moses Gomes, meu amigo. Já tava demorando você vir aqui, que bom te receber aqui, amigão. Eu te agradeço, André, pelo carinho, pelo convite. Tá com o apelo ou não? Tem que falar aqui? Ah, beleza. Não tem problema. Eu te agradeço pelo carinho, do convite, sabe que eu sou teu fã. Eu sou fã da Boas Novas, né? Sou fã da Boas Novas. Eu sou fã de todo o carinho com o qual eu sou tratado toda vez que eu venho aqui. Já participei de outros programas aqui. Te agradeço pelo carinho. O Moza, a gente tem bastante contato fora pelo zap e tudo mais, mas também a gente participa junto. Eu acho que eu trouxe algumas semanas atrás também a Verônica, no Festival de Cinema. Ele talvez foi um dos grandes incentivadores disso tudo também, toda a parte musical e outros incentivos o Moza sempre tem dado. A gente também, ocasionalmente, se encontra muito durante o Festival de Cinema Cristão. E eu falei, não, vou ter que trazer ele pra tocar um pouquinho, pra cantar um pouco. Postei até muita coisa já nas minhas redes sociais aqui, no Instagram. Uma live aqui pro pessoal ver. Amigão, poxa, que bom mesmo te receber aqui. E mais pela história também de vida. Não só pelo dom que Deus te deu, mas a tua história de vida tem que ser algo... Tu já pensou em fazer um livro, não? Tem que virar filme. Tu já fez tanta trilha pra grandes filmes, tá na hora de fazer a trilha do teu próprio filme, hein? Pois é, não é verdade? A nossa história é uma história realmente longa. Ela merece, sim, um livro. Mas eu acredito que há tempo pra tudo, né? Há tempo pra tudo. Isso já foi cogitado. Legal. Mas o engraçado é que a gente mexendo com música é... Como é que seria a trilha da história da tua vida? Assim, o início. Poxa, você tá brincando comigo, né? Que não, viu? Produtão musical, vamos por causa disso. André, acho que seria uma coisa mais assim, depois ficar mais feliz. Não, não, não. A história começa mais ou menos assim. Manda, né, cara? Começa um pouco triste. Aí vai mudando, aí vai mudando, aí vai melhorando, aí como é que vai ficando? Aí depois vai ficando mais ou menos. Vai dando uma. É, bacana. Sensacional, cara. É incrível. E a gente trabalha, claro, com televisão e edição. É incrível como música dá vida pra imagem, né, amigão? A música é tudo, né, cara? A música... Algumas pessoas costumam dizer que a música é 51%, eu acho injusto. A música é 50, 50, na minha opinião. É um trabalho em equipe, mas ela realmente traduz. Tem pessoas que... Eu componho muita letra, né, muita letra e melodia, mas eu amo muito a melodia. Por exemplo, quando eu estou comprando uma música, eu componho primeiro a melodia. Ok. Porque existe uma alma ali. E a melodia, ela tem a responsabilidade de falar também. A melodia, ela conta uma história. Quando você me traz uma letra, por exemplo, eu componho letras com o meu amigo Luiz Antônio de Carvalho, nós temos pra mais de 500 músicas compostas, né, e toda vez que me chega uma letra, eu vou ali, coloco uma melodia, essa melodia, ela conta algo. Então, a música, ela tem uma riqueza, ela completa. A melodia fala, né, tanto quanto a letra, né? Fala, fala. Tanto que você tem músicas que você... No nosso caso, que a gente fala um pouquinho de inglês, talvez não, mas tem pessoas que ouvem uma música em inglês, ela se apaixona pela música sem sequer entender a letra. É verdade, é verdade. Isso mostra o poder da melodia. É verdade, é verdade. É a universalidade da música, né? E eu amo isso. Eu falei certo, você começou muito simples, ajudando como servente de pedreiro. Meu professor de música foi meu pai. Uau! Minha caneta foi a inchada, pá. É, irmão. É. É, exatamente. Teu teclado, tuas teclas, né? Não, meu teclado, na verdade, eu achei... Você estava falando com... Eu assisti uma entrevista sua com o pastor Sidão. Isso, baterista. Baterista, né? Um dia desse eu estava assistindo e eu achei muito interessante ele brincando com a máquina de lavar aquela coisa. Eu achei muito interessante isso. Porque o meu teclado, ele falou na entrevista que ele fez uma batenda de caixa, alguma coisa do tipo. Eu lembrei de uma história nossa que o meu teclado não era propriamente um teclado. Eu desenhei o teclado na mesa. Ok. Eu desenhei na mesa. E imaginava... Imaginava o som e ali começava a treinar, porque era o que a gente podia fazer. Cara, exatamente. Vem de uma origem humilde. Meu pai sempre trabalhou com construção civil e morando, né? Tendo nascido num berço simples, humilde, eu não vi muitas oportunidades, né? Pra chegar na música, pra poder me posicionar da forma correta. E como meu pai trabalhava muito na zona sul, né? E eu encontrei nisso, no trabalho dele, uma forma de começar a dar um passo que poderia abrir conexões dentro da minha zona, que hoje é a zona de pontos fortes, onde eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. E toda vez que a madame voltava, eu tava ali virando massa, virando cimento ali, fazendo traçado. E eu calculava, né? Meu pai conhece alguém, cara. O pai, sabe? Ele trabalha de pedreiro. Eu tenho um orgulho. Legal demais, irmão. Meu pai, tenho um orgulho da minha mãe, da minha família, da minha criação, pela honra, pelo caráter. Ele criou toda a família dele com honra, com dignidade. Uma família de seis filhos, sabe? Com essa seriedade aí. E eu vi nisso a oportunidade de me ingressar na música. Sem grana, sem recursos, sem chance nenhuma. Eu falei assim, tá ali. Eu vou trabalhar com meu pai, trabalhar na zona sul. E na zona sul, o que acontece? Ele não conhece direito a madame, mas eu sei que ela conhece alguém. Eu sei que ela conhece alguém. E ali eu comecei a virar massa. E fazia massa pra ele no trabalho. E calculava. Toda vez que eu ouvia a porta, o barulhinho da chave, ela voltando do serviço, eu começava a virar minha massa ali e cantando músicas, na época de Alexandre Pires. MPB. MPB, música popular brasileira. E eu fiz isso acreditando que um dia ela poderia me apresentar alguém. E fiquei fazendo isso durante um ano. Depois de um ano. Poxa, mas é, seu filho canta bem, né? Seu filho canta. Eu falei, sabia. Interessante, né? Eu quero apresentar ele a uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que é um amigo meu. E me apresentou uma pessoa que era professor de canto, que me apresentou a outros, que criou outras conexões e outras, e outras, e outras. E hoje as nossas conexões, ele se estende aos Estados Unidos e vai pra lá. Já produziu. Foi a nossa escola. E aí começou com música, a gente vai falar um pouco também do mundo da produção, pra quem produziu, mas antes deixa eu mostrar um trecho do clipe Sei Que Ele Me Ama. Veja só. Eu sei que ele me ama. Me ama. Eu sei que ele me ama. Me ama. Eu sei que ele me ama. Me ama. Eu sei que ele me ama. Se os meus amigos. Se os meus amigos me abandonarem. Eu sei que ele me ama. Se as tripulações vierem pra naufragar. Eu sei que ele me ama. Às vezes erro tentando acertar. Os perfeitos sei que não sou, não, não. Mas meu coração não vai. Eu sei que ele me ama. 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 Eu sei que ele me ama. Eu quero ser, eu quero ser fiel a ele. Pois sei que ele me ama. Eu estou de fora gravado, meu irmão. Eu estou de fora gravado, meu irmão. Estou arrepiado aqui. Que isso, irmão? Eu comi uma balinha. Você vai ser assíduo aqui. A voz está um pouco cansada, mas faz parte. Black Total, né? Gosto muito. Embora você compôs, já tocou, já produziu, trilha, mas música também MPB. Fala só um pouco do currículo de que a gente já produziu, Mousas. Eu tenho um currículo, André. Eu comecei na música aos três anos de idade, nessa luta, nessa busca por se encontrar dentro da música. Eu comecei aos três, batalhando, com três anos de idade, já andava para São Paulo, correndo atrás de oportunidades. E isso me colocou dentro da televisão. Eu estrei na televisão com 19 anos de idade. Como músico, produtor, como diretor musical do programa. Que já é o top, já, né? Esse já foi o momento de conquista, aos 19 anos de idade. E ali eu estrei na RedeTV, fazendo um programa de auditório. Sensacional. E fiquei ali trabalhando ao lado de Wilton Franco, diretor conhecido, criador de O Povo na TV em 82, que fez muito sucesso no SBT. O programa é essa gente docente da Rede Globo, criador dos Trapalhões. Então, eu dividi mesa, ele dirigindo o programa geral, eu fazendo a direção musical do programa. E na volta dos breaks comerciais, eu voltava cantando, né? Para a plateia, uma plateia de 300 pessoas ali. E ali eu ganhei o apelido carinhoso de Grappetti, que hoje... É, Grappetti! Que tirou isso. O diretor, né? A gente aqui tem o Paulinho, né? É verdade. O diretor tem essa mania... É o PL, pode dizer quando ele entra aí para cantar a música dele também. Não é, rapaz? Tem uma mania de ficar apelidando os artistas do programa. Então, eu falei, meu Deus do céu, esse cara pequenininho, desse tamanzinho, parece aquela garrafinha de Grappetti. Mas, enfim, vou fazer a minha chanque, não. Mas o que acontece é ali, aos 19, eu entrei na televisão e assumi a direção musical desse programa e assinei todas as trilhas desse programa durante sete anos interruptos, ininterruptos. Legal demais. E dali nós começamos na Band, depois fomos para a Rede TV e ali eu assinei o programa Cara do Brasil também. E ficamos ali durante mais três anos, total de dez anos de televisão aí, conhecendo esse bastidor, amando, né? Estar fazendo isso. E fora isso, entrou em trilha de cinema e tudo, que é um mundo à parte. Vamos falar isso no próximo bloco, deixa para o ramo de intervalo, mas deixa eu terminar essa. Vamos ouvir um pouquinho, canta alguma coisa para a gente terminar esse bloco. Tem uma música, tem uma música. Eu estou com uma colinha aqui. É coisa de diretor. Está tudo escrito aqui, tudo no script. Tem uma música agora que eu estou trazendo, eu vou abrir aqui um pouquinho aqui o teclado, pode ir. Essa música que eu estou trazendo agora, tem Espírito Santo, vem, que acabamos de lançar, ou a gente vai cantar um pedaço em dia lá depois, mas tem uma música que eu acho linda, que é o nosso próximo lançamento. Jesus, eu te amo. Qual? Vou até pedir um pouquinho aqui. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, enche este lugar. Sei, não mereço, mas preciso de ti. Vem, Santo Espírito, vem, restaurar-me, purifica o meu coração. Espírito, salto ao ar, como eu preciso te sentir. A minha alma implora, eu me rendo e me laço a ti. Sopra, ó Santo Espírito. Sopra, ó Santo Espírito. Sopra, ó Santo Espírito. Eu te amo, ó, Jesus, eu te amo. Essa é uma música que nós queremos trazer agora para o próximo disco. Jesus, eu te amo. Amamos demais. Estou de volta com meu amigo Moses Gomes. Está destruindo tudo aqui. Olha, o bom falar com ele também é que ele não pensa pequeno, não. Ele falou, André, estou com uma ideia agora, rapaz, de pegar um pênalti de cauda. Eu vou botar em cima do dedo de Deus. O dedo de Deus é um dos pontos mais altos aqui do Rio de Janeiro. Não sabe qual, de helicóptero, de algum jeito vai colocar o negócio. Tu tem esses projetos grandiosos, né? Tem, tem sim. Na verdade, é um dos próximos projetos, né? Dos vários que nós temos. Eu não entreguei, não, né? Isso antes do tempo, não. Não, não, está no tempo. Não vai ser feito. Eu quero pegar um pênalti de cauda, vou botar lá no dedo de Deus. Falei, gente, eu percebi que ele ia levar para a igreja. Falei, não, vou botar no dedo de Deus. Falei, ok. Nós cristãos temos o hábito de subir ao monte, né? Isso é mais uma subida ao monte. Isso aí, nós se mexendo com um pênalti de cauda. Esse é o único detalhe. Deixa eu mostrar para o pessoal conhecer também um pouco mais. Um trecho do clipe Espírito Santo, que acho que é o lançamento quentinho agora, para você acompanhar comigo. Veja só. Espírito Santo vem Queremos sentir Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo vem Oh, vem só por nós Com esta canção Que o povo tem perdido Oh, queremos Sentir Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem Oh, vem sobre nós Sei que Não sou Merecedor Mas aqui estou E vim pra sentir Assim como o Pai E o Filho Que aqui passou Escute Jesus Nosso amor Espírito Santo Espírito Santo Tu vem Oh, vem sobre nós Já posso Sentir O Santo Espírito Santo Estar Estar Aqui Pai Te peço Não se afaste de mim Oh, sem sol falho Mas preciso Mas preciso De ti Aqui Aqui é a plateia de um É o apresentador Mas é o Cabeça de produtor Entra Tem que ter isso, né? Se não... Tem que ter Até assim, enfim Tá até o site também Pra você que quer conhecer um pouco mais O trabalho dele Tem um dia, né? Você tá nos assistindo Um pastor A igreja Não sei Você produz muitos CDs também Muito material Tudo Tá aí o contato Do site EMFproduções.com Pra conhecer um pouco mais Pra você entender É que ele tá cantando e tocando Que não é algo fácil Ainda mais pra aquela A primeira música Que tem um lance black É, tem verdade Agora Detalhe a detalhe, né? Essa que é a diferença Entre um músico normal E um músico que às vezes é produtor São os detalhes de quando sobe Quando vai mais forte Porque tu tem muito isso, né? Tem Porque isso faz muito isso Aquilo que tu falou pra mim Se tu parasse um pouco Às vezes até de cantar Mas ficar só teclado Ele tem emoção Verdade No que você toca É sensacional Chega arrepia aqui, cara Eu amo isso Porque isso tem muito a ver Com trilha sonora Tá na trilha sonora Eu já cheguei a estudar Oito horas por dia Até descobri que Quando se trata de administração Não é Eu tinha exercícios Que eu fazia Que dava ali Mil notas por minuto, né? Como que Tu faz isso Toca mil notas por minuto Hoje eu já não faço É tipo na época Antes eu corria maratona Hoje não corra tanto, não É Que a gente No início A gente fica apavorado O workshop Pra tocar aqui Toca ali E a gente fica naquela Sede de fazer Velocidade, dinâmica Performance E depois Como produtor musical Eu descubro que A adoração Ela não é isso A adoração É você aplicar a nota certa Ali no ponto certo Abre esse teclado aqui Então pra vir terminar isso A gente já tá no finalzinho Meu Deus Já tá terminando, amigão Vamos lá A gente tem que correr Eu vou pedir algo Blackzão Pra gente finalizar Ah, peraí Você vai voltar muitas vezes aqui Pra gente tocar E fazer uns negócios aqui Fazer um barulho junto Sempre, André Sempre, sempre Obrigado por essa gente Deus te abençoe Vamos terminar com Moses Gomes Louve a Deus Neguim Louve a Deus Neguim Louve a Deus Neguim Você tá difícil Louve a Deus Neguim Louve a Deus Neguim Louve a Deus Neguim Louve a Deus Neguim Meus filhos olham e me dizem, pai, quero bom, mãe, quero, mas acho, não vai dar Mas já estive bem pior, me lembro bem, foi quando eu te conheci, me debocharam Dizendo pra eu te clamar, eu te clamei, se estou vivo, devo a ti As dívidas vêm sobre mim, meus olhos buscam uma luz Meus filhos olham e me dizem, pai, quero bom, mãe, quero, mas acho, não vai dar Mas já estive bem pior, me lembro bem, foi quando eu te conheci, me debocharam Dizendo pra eu te clamar, eu te clamar